Deixei 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 Acreditam 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Estante 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 Amarbo 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 Valioso 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 Suave Gravata 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 Rosa 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 Deixei Deixei Acreditam Acreditam Além disso Além disso Muito pequeno Muito pequeno Estante Estante Amarbo Amarbo Valioso Valioso Suave Suave Gravata 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 Rosa Rosa Filme 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 Quer 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 Dedo 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 Aceita 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 Balanço 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Permitir 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 Acima 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 Escapar 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 Quer Dedo Dedo Aceita Aceita Balanço 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 permitir acima acima escapar escapar remédio 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 preguiçoso 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 viagem 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 ocultar 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 dentro 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 excitar 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 Sujeito Geleia 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 Forma 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 Ruse 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 Remédio Remédio Preguiçoso Preguiçoso Viagem Viagem Cultar Cultar Dentro 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 Excitar 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 Sujeito Sujeito Geleia 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 Placa, 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 Muder, 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 Privado, 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 Lenço, 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 Muito. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Ainda. 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 Ciência. 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 Bolha. 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 Unha. 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 Placa. Placa. Mover. Mover. Privado. Privado. Lenço. Lenço. Muito. 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 De qualquer forma. De qualquer forma. Ainda. Ainda. Ciência. Ciência. Bolha. 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 Unha. Unha. Sobre. 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 Acidente. 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 Vida. 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 Diligente. 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 Grau. 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 Sluitário. 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 Compreendo 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Público 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 Magnético 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 Sobre Sobre Acidente Acidente Vida 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 Diligente Diligente Grau Solitário 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 Compreendo Compreendo Armário de roupa 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 Público 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 Magnético Magnético Desenho animável Helicóptero 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 Consertar 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 Corrigir 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 Escolher 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 Garagem 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 Parabens 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 Banheiro 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Cozinha 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Helicóptero Helicóptero Consertar Consertar Corrigir 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 Escolher 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 Garagem Garagem Parabens 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 Arranhão Parabens Cozinha, emprestar, 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 Rechar, 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 servir, 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 Servir Gastar 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 Sentar 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 Primeiro 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 Estrangeiro 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 Já 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 Problema 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 Falha Falha Impestar Impestar Achar-se Achar-se Servir Servir Gastar Gastar Sentar Sentar Primeiro Primeiro Estrangeiro 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 Já Já Problema Falha 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 Rocha 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 Passado 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 Louco 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 Calma 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 Criança 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 Discutir 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 Em dobro Em dobro Em dobro Boa 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 Tor 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Rocha 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 Passado 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 Louco Louco Calma 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 Criança 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 Discutir Discutir Em dobro 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 Boa 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 FAIXA DE PEDESTRE CULPA 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 EMPRESA 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 Lago 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 História 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 Discurso 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 BASKETBOL 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 DESENHAR 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 Amigáveis 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 DOR CULPA EMPRESA EMPRESA Lago Lago História História DISCURSO DISCURSO BASKETBOL BASKETBOL DESENHAR DESENHAR AMIGÁVEIS AMIGÁVEIS SOMENTE SOMENTE DOR DOR MINGEI 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 POEMA 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 POEMEI 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 Polar Manter 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 Grande 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 Legal 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 Frequentemente 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 Restejar 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 Academia 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 Porquê? 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 Ninguém Ninguém Poema Poema Polar Polar Manter 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 Grande Grande Legal Legal Frequentemente Frequentemente Restejar Restejar Academia Academia Porquê? Porquê? Universidade 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 Sempre Poeira 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 Entre 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 Aldeia 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 Klaas 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 Kronograma 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 Embus 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 Contra 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 Melhor 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 Universidade 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 Sempre Sempre Poeira 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 Entre Entre Aldeia 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 Classe 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 Cronograma 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 Oitavo 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 Frase 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 Gritar 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 Pared 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 Cola 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 Mente 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 Vela 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir emprestado Barato 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 Esqueço 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 Oitavo Oitavo Frase Frase Gritar Gritar Paredes Paredes Cola Cola Mente Mente Vela Vela Pedir emprestado Pedir emprestado Barato 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 Esqueço 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 Morciaria 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 Maravilha força Maravilha 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 Certo 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 Seu 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 Dormir 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 Fio 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 Jovem 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 Só 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 Pista 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 R R Morciaria Morciaria Maravilha Maravilha Certo 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 Jovem, 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 só, 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 lista, 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 R, R, Apreciar, 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 confiar em, Confiar em Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Machucar 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 Ganho 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 Lagoa 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 Perdão 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 Engenheiro 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 Levantar 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 Salve Apreciar. Apreciar. Confiar em. Confiar em. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Machucar. Machucar. Ganho. Ganho. Lagoa. Lagoa. Perdão. Perdão. Engenheiro. Engenheiro. Levantar. Levantar. Salve. Salve. Nunca. 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 Introduzir. 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 Fora Querida 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 Milagre 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 Porquê 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 Pente 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 Tesouro 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 Gosto 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 Perdoar Introduzir Introduzir Lado fora Lado fora Querida Querida Milagre Milagre Porquê Porquê Pente Pente Tesouro Gosto Gosto Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Vizinho 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 Medo 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 Lado 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 Pausa 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 Pots 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 Desejo 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 Algun Lugaz Aranha 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 Com um ouro Com um ouro Vizinho Vizinho Medo Medo Ladra-o Ladra-o Pausa Pote Pote Desejo Desejo Trabalho Trabalho Algum Lugaz Algum Lugaz Aranha 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 Retorna 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 Con? Con fan Con fan Con fan Con fan Golpe Confundir 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 Estranho 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 Rico 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 Dicionário 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 Casal 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 Reparar 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 Senhorita 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 Com fome Golpe Golpe Confundir Confundir Estranho Estranho Rico Dicionário Dicionário Casal Reparar Reparar Senhorita Senhorita Morto 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 Trazer 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 Passatempo 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 Osso 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 Ambulância 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Passar 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 Durante 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 Vai 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 Oposto 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 Morto 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 Trazer Trazer Passatempo Passatempo Osso 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 Ambulância 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Passar 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 Oposto. Brilho. 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 Fornecem. 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 Estes. 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 Sombrio. 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 Puxar. 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 Tornar-se. 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 Estilista. 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 Espalhar. 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 Descasca. 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 Esperar. 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 Brilho. Brilho. Fornecem. Fornecem. Erte. 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 Sombrio. Erte. Sombrio. Puxar. 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 Tornar-se. Tornar-se Estilista Estilista Espalhar Espalhar Descasca Descasca Esperar Esperar É medida É medida É medida É medida Explicar 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 Trabalhos 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 Empurrar Empurrados 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 Linha 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 Estação 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 colheita 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 caminhava 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 a medida a medida explicar explicar trabalhos trabalhos empurrar empurrar até até linha linha bravo 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 estação estação colheita colheita caminhava caminhava martelo 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 a maioria 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 respeito mordida 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 precisar 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 momento 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 segundo 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 maneira 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 lançar 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 martelo martelo a maioria a maioria a maioria é conter 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 respeito 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 mordida Mordida Precisar Precisar Momento Momento Segundo Segundo Maneira Maneira Lançar Lançar Corrida 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 Março 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 Chão 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 Azidar 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 Me vês Me vês Me vês Me vês Ocultar 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 Silencioso 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 Cópia De Cópia de Copia de Copia de Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Corrida Corrida Claramente Claramente Março Março Chão Chão Azidar Azidar Me ver Me ver Ocultar Ocultar Silencioso 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 Copia de Copia de Lidar com Lidar com Isto 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 Lavanderia 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 Por sorte Importante 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 Deve 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 Perfeito 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 Oceano 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 Movimento 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 Assim 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 Veste 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 Isto Lavanderia 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 Por sorte Por sorte Importante Importante Deve 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 Perfeito Perfeito Oceano Oceano Movimento 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 Conhecer 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 Globo 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 Espaço 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 Continuar 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 Geral 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 Frustrar 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 Objetivo 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 Qual 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 Abraço 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 Contagem 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 Conhecer 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 Globo Globo Espaço Espaço Continuar Continuar Geral Geral Frustrar Objetivo Objetivo Qual Qual Abraço Abraço Contagem Contagem Pesado 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 Cuidado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Ouvir 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 Palácio 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 Pega 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 Doce 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 Ignorar 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 Encontro 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 Dar 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 Pesado 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 Cuidado 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 Duas vezes 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 Palácio Pega Pega Doce Doce Ignorar Ignorar Encontro Encontro Dar Dar Guia 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 Recioso 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Registro 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 Chato 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 Selva 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Solo 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 Partida 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 Juntos 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 Guia Guia Recioso Recioso Por aí Por aí Registro Registro Chato Chato Selva Selva Décima primeira Décima primeira Solo Solo Partida Partida Juntos Juntos Ódio 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 Ót 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 Dinossauro Vários 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 Seis tu Seis tu Seis tu Areia 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 Olavo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Batata Batata Paz 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 Ódio Ódio Alto Alto Dinossauro Dinossauro Vários Vários Seis tu Seis tu Areia Areia Olavo Olavo Agência dos Correios Agência dos Correios Batata Batata Paz Paz Encontrar 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 Menção 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Moderno 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 Ensinar 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 Croa 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 Visão 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 Sengue Sangue 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 Língua 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 Greve 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 Encontrar Encontrar Menção Menção Dor de dente Dor de dente Moderno Ensinar 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 Croa Croa Visão Visão Sangue 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 Língua 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 Greve Greve Espero 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 Teatro 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 Mão 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 Tradicional 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 Jornal 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 LOBO 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 COMPARCER 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 XADREZ 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 TONTO 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 DIARIAMENTE 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 ESPERO ESPERO TEATRO TEATRO MAU MAU TRADICIONAL TRADICIONAL JORNAL JORNAL LOBO LOBO COMPARCER 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 Entrada 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 Próprio 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 Dinheiro 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 Parulhento 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 Pensar 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Lágrima 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 Tiro 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 País 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 Cidade 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 Entrada Entrada Próprio 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 Dinheiro Dinheiro Parulhento Parulhento Pensar 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 Alguma coisa Alguma coisa Lágrima Lágrima Tiro 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 País 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 Cidade Centrado Cidade Graduado 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 Espirrar 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 Grosseiro 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 Perigoso 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Tos 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 Presente 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 Faculdade 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 Ilha 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 Graduado Graduado Espirrar Espirrar Grosseiro Grosseiro Perigoso Mercado Mercado Ficar de pé Ficar de pé Tosse Tosse Presente Presente Faculdade Faculdade Ilha Ilha Útil 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 Delicioso 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 Acordado 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 IC 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 Chinês 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 Cansado 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 Quadra 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 Rapidamente 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 Máquina 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 Favorito 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 Útil 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 Delicioso Delicioso Acordado Acordado IC 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 Chinês 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 Cansado Cansado pão Favorito Casar 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 Difícil 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 Preencher 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 Expressar 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 Outro 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 Maio 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 Juntes 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 Capitão Capitão Deve 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 Pessoa 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 Casar 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 Difícil 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 Um Preencher Pension Descer, expressar, expressar, outro, outro, meio, meio, junte-se. Capitão, capitão, deve, deve, pessoa, pessoa, também, 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 envergonhado, 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 envergonhado. Em breve, em breve, em breve. Em breve, diferente, 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 diferente. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Sem, 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 inteligente, inteligente, inteligente. Prémio, 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 prémio. Confortável, 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 confortável. Atrás 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 Também Também Envergonhado Em breve Em breve Diferente 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Sem Sem Bem 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 Inteligente 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 Prémio 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 Comfortável Comfortável Atrás 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 Exposição 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 Construir 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 Escalar 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 Febre 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 Castelo 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 Nervoso 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 Que, 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 shëtyap, shëtyap, shëtyap. Shëtyap, de praia, de praia, de praia, de praia, troca, troca, exposição. Exposição. Construir. Construir. Escalar. Escalar. Febre. Febre. Castelo. Castelo. Nervoso. Nervoso. Que, que, shëtyap. Chëtyap. De praia. De praia. Tipo. 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 Anjo. 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 Anjo Assustado 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 Parece 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 Hábito 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 Capaz 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 Prática 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Costa 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 Arrumado 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 Tipo tipo anjo anjo assustado assustado parece parece hábito hábito capaz capaz prática prática o suficiente o suficiente costa costa arrumado arrumado tamanho 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 detalhes 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 deitar causa 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 através 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 Rápido 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 Negrau 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 Diferença 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 Quadrinho 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Salgado 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 Tamanho Tamanho Deitar Deitar Causa Causa Através 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 Rápido 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 Degrau 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 Diferença Diferença Quadrinho 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Salgado Salgado Senhor 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 Trimestre 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 Segue, 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 Favor, Favor, Favor. Favor. Interessante, 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 Interessante. Poderia. 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 Sétimo. 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 Senhor. Senhor. Trimestre. Trimestre. Pertencer. Pertencer. Terrível. Terrível. Ensolarado. Ensolarado. Segue. Segue. Favor. Favor. Interessante. Interessante. Poderia. Poderia. Sétimo. Sétimo. Venda. 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 Táxi. 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 Sétimo. 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 O. O. Do que? Do que? Do que? Do que? Sétimo. CENÁRIUM. 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 BASTANTE. CENÁRIUM. BASTANTE. 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 BRIANTE. 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 Nava 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 Quarto 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 Venda Venda Táxi Táxi Exceto Exceto Ou Ou Do que Do que Cenário Cenário Bastante Bastante Brilhante 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 Nava Nava Quarto Quarto Apesar 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 Aluno 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 Crescer 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 Preferir 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 Recusar 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 Tímido 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 Entrar 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 Reclamar 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 Cedo 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 Qualquer 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 Apesar Apesar Aluno Aluno Crescer Crescer Preferir Recusar Recusar Tímido Tímido Entrar Entrar Reclamar Reclamar Cedo 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 Qualquer Qualquer Óleo 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Friar 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 Banho 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 Maio 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 Nós 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 Aventura 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 Pressa 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 Caverna 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 Computador 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 Ólio Óleo Por favor Por favor Friado Friado Banho Banho Meio Meio Nós Nós Aventura Aventura Pressa Pressa Caverna Caverna Computador Computador Mesa 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 Campo 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Ordem 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 Compartilhares Compartilhar 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 11 11 11 11 12 13 14 15 15 16 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 23 25 26 27 27 28 32 33 33 Mesa Mesa Campo Campo Avise prévio Avise prévio Avise prévio Ordem Ordem Compartilhar 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 11 11 Criu Criu Criou. Tal. Tal. Baixo. Baixo. Cola. Cola. Museu. 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 Cava. 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 Significar. 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 Par. 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 Restaurar. 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 Contundente 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 Dividir 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 Leva 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Dor de estômago 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 Museu Museu Cava Cava Significar Significar Par Par Restaurar Restaurar Contundente Contundente Dividir Dividir Leva Leva Mais distante Mais distante Dor de estômago Dor de estômago Pecots 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 Metade Trancar 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 Círculo Varrer 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 Grama 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Saco 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 Letinho 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 Limite 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 Pekoc Pekoc Metade 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 Trancar Trancar Círculo 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 Varrer 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 Grama 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 De Várias De Várias De Várias Saco Saco 1 Círculo 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 Século Estúpido 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 Coragem 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 Piloto 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 Famoso 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 Amendoim 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 Ler 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 Honesto 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 Contar 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 Peça 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 Século Século Estúpido Estúpido Coragem Coragem Piloto Famoso Amendoim Amendoim Ler Ler Honesto Honesto Contar Contar Peça 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 Peça